foi a minha primeira gravação que foi em 2017 cinco anos atrás eu não tinha silicone era bem magrinha magrinha e aí eu tive a minha primeira experiência né eu lembro como se fosse hoje e foi bom foi ruim não foi bom foi bom eu não sei no final das contas você acabou descobrindo a sua sexualidade trabalhando exatamente eu não é assim eu era uma menina que eu achava que sabia gozar não sabia eu só não tinha gozado até então não até então você achava que tinha mas não estava que gozava mas eu eu só me descobri como mulher e saber o que que eu gosto o que eu não gosto depois que eu virei atriz pornô que loucura isso aí aí eu já sei se três caiu não assim não faz assim que eu sei que o negócio vai agora você sei que dá as coordenadas exatamente eu não vou nem falar nada é porque se eu empolgo né gente claro que pode aqui pode tudo só não pode ficar pelada infelizmente a não sério é mas se você quiser a gente vai no banheiro depois a gente faz um pós créditos aqui posta lá no nosso canal do prosa guiada aqui aliás temos que conversar sobre isso né a gente fez um canal do prosa guiada no x vídeos só que tá parado ainda precisamos ver que a gente vai fazer com aquele canal de sugestões aí mas e aí é isso a primeira cena foi uma cena hétero sim uma cena hétero com negão foi negão do whatsapp lembra aquela época quando é o pessoal mandava aquela figurinha aparecia assim um pirocão sim foi a minha primeira cena negão do whatsapp e o cara literalmente era mesmo o nosso pirocão nossa a gente colocaram de primeira já com um pirocão toda magrinha ali toda a menina vem lá do interior né gente meu Deus meu Deus é onde que surgiu alguém sabe olha surgiu essa ideia essa história do negão do whatsapp mas eu lembro que na época bom bom né de carnaval eu fui numa erótica fé que tinha também o tal do negão do whatsapp acho que fizeram brinquedo fizeram tudo desse negão do whatsapp eu não sei e aí foi com ele então foi com ele e assim é eu acho que é fake mas o não acho que eles dão aumentada né porque era vinha que acho que vinha até o joelho né sei lá não acho que não existe isso não acho que não se existe acho que nem a gente não passou por isso né eu nem quero né o maior para mim foi do kid não sei pra você então aquele negócio do kid é uma coisa meio que complicada né porque sim você já viu né o consolo dele é daquele tamanho aí pessoalmente não é tão né não é grande mas assim o consolo o consolo dele é maior eu vou trazer eu tenho o consolo dele eu ainda vou trazer vou deixar aqui ó o peso de porta não então e essa minha primeira gravação eu ainda nem dava cozinha eu nem fazia o anal você nunca tinha feito anal na vida não não eu já tinha tentado mas sem sucesso o que que aconteceu de errado então eu não sei eu acho que foi você tinha medo e aí trancava medo é e os atores assim eles têm né eles vão com jeitinho não é um porque as pessoas falam é ator é aquela coisa agressiva né que não respeita a mulher né pelo contrário respeita estiver doendo eu paro e vai falar né você é linda e eu fui me soltando os bons atores né sim eu usar é porque já ouvi histórias aqui de menina que o cara se emocionou ali e meio que entrou é que às vezes acontecem acidentes também né às vezes o cara tá empolgado metendo na frente não é porque eu tô falando tem que ser bom né não pode levantamento na frente mas geralmente são os atores novatos também né que não tem aquela aquela pegada de ator profissional você teve sorte aí quer ir com muita sede ao pote né aí aonde que dá essas mas eu dei bastante sorte graças a deus não hoje eu acho que nem estaria aqui danificado né a gente ficaria danificar e e aí